Uma operação da Polícia Civil, falei dessa história pra vocês, prendeu uma empresária de águas claras por receptação qualificada. Como assim, gente? Maíra Guedes tá comigo nessa manhã, sexta-feira, tá aqui, Maíra Guedes. Ela tem uns detalhes pra gente. Eu quero saber, né, Maíra, como que a polícia descobriu, então, esse esquema? Descobriu o que essa empresária tava aprontando? Conta tudo, muito bom dia, minha amiga. Oi, Cadengue, muito bom dia pra você. E conto tudo, sim, nos detalhes, até pra que a gente possa entender essa história, né? O que que aconteceu? Essa empresária de águas claras, ela tem uma clínica de estética, né? E aí, uma revendedora de equipamentos, ela percebeu o seguinte, que o marido dessa empresária havia comparecido a essa loja pra comprar os equipamentos, mas ela percebeu que os equipamentos foram comprados em nome de terceiros. Até aí, ela desconfiou, mas aí continuou com a venda, fez todo o processo certinho, só que aí ela recebeu uma ligação do banco, dizendo que um dos financiamentos não estava sendo pago. E aí, ela foi atrás e investigou, viu que esse financiamento havia sido feito por um senhor de 63 anos, morador de Vicente Pires. Essa vítima, então, ligou pra esse senhor, que também se disse vítima, disse que não comprou nenhum equipamento, que esses equipamentos de estética foram comprados em nome dele, sem autorização, e que ele já havia, inclusive, procurado a polícia. E aí, eles começaram, os dois, a investigar essa mulher, e perceberam que ela havia aberto uma loja de uma clínica, perdão, de estética, há pouco tempo, em Águas Claras, as fotos dos equipamentos, inclusive, estavam nas fotos de divulgação das redes sociais. Eles registraram a ocorrência na polícia civil, a polícia civil, então, foi até essa clínica, se deparou com as portas fechadas, mas conseguiu depois um contato, Cadengue, com essa empresária. Ela foi até a clínica, abriu a clínica para que os policiais fizessem ali uma vistoria. Eles olharam os equipamentos, viram que eram os equipamentos da pessoa que havia revendido, e perguntou para essa empresária onde estavam os documentos, as notas fiscais, e ela disse que não sabia de nada, que a compra havia sido feita pelo marido dela, que não sabia que a compra tinha sido feita em nome de terceiros. Falou, inclusive, que alguns pagamentos tinham sido feitos à vista, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse essa versão. Resultado, Cadengue, ela foi levada para a delegacia, vai responder por receptação qualificada, podendo pegar até oito anos de cadeia. O marido dela também vai responder. A pena dele é um pouquinho maior, são dez anos de cadeia. Com relação aos equipamentos que foram adquiridos em nome de terceiros, eles, então, foram restituídos à revendedora, e agora essa mulher, ela está na cadeia, vai ter que se explicar, e os equipamentos já estão de volta, então, à loja. Cadengue? Olha, muita cara de pau, né, Maíra? A pessoa, então, quer abrir uma clínica, acha que vai funcionar no golpe, dessa forma ninguém vai fazer o pagamento, né? Ninguém vai fazer o pagamento. Outra coisa, usar nome de terceiros, de um senhor de 63 anos, está aí. O casal, né, os pombinhos na cadeia, depois de cometerem esse crime, essa empresária querendo abrir clínica de estética às custas de outras pessoas sérias, honestas.